E aí gente, beleza? Aqui é o Hedge. E hoje vamos jogar uma dificuldade extra. Vamos jogar com uma build de mago, mas eu vou começar do nível 1. Ah, eu tô acostumando com o jogo, eu não vou dizer que eu tô muito bom nele, não, muito pelo contrário, eu tô ainda apanhando muito de alguns inimigos. Mas eu quero aumentar um pouco a dificuldade aí pra gente melhorar no jogo. Então, eu resolvi fazer esse desafio. A gente vai começar do nível 1, já no DLC. Eu criei um jogo com isso, com um personagem no nível 1 e com alguns itens do jogo base. A maioria dos itens, pra falar a verdade, principalmente, eu vou mostrar tudo, então fica tranquilo. Mas a ideia é sair do DLC, entrar no DLC com nível 1 e derrotar todos os chefes. E dessa vez eu quero usar apenas feitiços. Por que feitiços? Porque eu acabei de fazer a run com o Cavaleiro Cariano, que, assim, foi divertido pra caramba. Mas eu acabei nem usando feitiço, porque o aparar é tão legal e a soberania cariana é tão forte. Então, eu acabei nem usando nada de magia, de verdade, assim. E eu quero mudar isso, eu quero fazer uma build onde eu uso só feitiços. Que, inclusive, foi o meu primeiro playthrough, eu usei bastante feitiços. Eu fico pensando que talvez foi por isso que eu sofri tanto. Porque eu não aprendi o jogo, né? Eu só ficava correndo e lançando magia, mas enfim. Essa é a ideia. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é juntar os itens de magia. Todas aquelas magias dos dedos e etc. A gente vai sair juntando. E também, claro, os fragmentos da Umbra Árvore e tal, pra gente conseguir aí uma força mínima, né? Já que a gente vai começar no nível 1, a gente precisa de toda ajuda que puder. Então, tá aqui. Esse meu personagem de cima aqui é o que eu sempre comecei nas últimas playthroughs, né? É o Red Wolf Kun, que é o cara que tá com 150 de nível. E com todos os itens base, é aquele playthrough que eu preparei o personagem para o DLC. E aqui está a Red Wolf Sun, que é a versão feminina do meu personagem. E eu criei aqui três saves. Um com cinzas da guerra e focado mais em uma arma. Aqui eu criei pra focar mais em selos. E esse daqui pra focar mais em cajados. Então, vamos entrar aqui. Não vou começar o timer ainda, porque só vou mostrar aqui como tá. Aqui tá o Ratchet, a gente já tá com o frasco no máximo, tá? E a gente tem, basicamente, os itens pra fazer o upgrade. Eu deixei aqui tudo pronto. Todas as lágrimas, né? Todos os espaços de talismã e pedras de memória. Runas, a gente só tem as duas padrão. Que a gente precisa mesmo pra entrar pro DLC, né? Que é o de Radan e do Moog. Todas as facas de emulação, claro. Mas eu acho que nem vai ser importante nesse caso aqui, já que a gente vai usar mais cajado. Nem feitiços e encantamentos eu coloquei aqui. A ideia é realmente pegar só o do DLC e usar eles até chegar no final. Mas aqui eu coloquei todos os cajados que estão disponíveis aí. Que eu achei relevantes também, né? No nível máximo. Porque, pra mim, o importante é enfrentar os desafios. Não ficar juntando itenzinho pra lá e pra cá, sabe? Então, acho que vai ser divertido. E a gente tá sem nenhum, nenhuma armadura, nenhum escudo. E aqui, todos os talismãs. Porque, né? Acho que é uma boa opção pra gente ter. Isso aí. Vamos lá, começar a DLC e agora sim, timer. Esse desafio vai demorar um pouco mais, né? Porque a gente vai ter que juntar tudo do zero também. Então, sim, paciência. Provavelmente eu vou criar um vídeo depois, mais resumido com esse playthrough. Isso se eu não ficar muito frustrado e desistir no meio do caminho. Que eu não vou mentir. É uma possibilidade, se for muito difícil. Vamos primeiro pegar os pedaços de um Brávore que tem lá embaixo. Eu tenho que tomar muito cuidado porque eu acho que qualquer espirro deles eu morro. Assim, 10 de vitalidade não é uma coisa agradável, não. Ops. Por favor, para. Por favor, para. Por favor, para. Obrigado. Uma coisa que eu tenho são as coisas que eu juntei vindo até aqui, né? Eu acho que eu vou usar essa runa do Lorde só pra me dar um pouco de vida porque... De novo, um peido eu morro. Depois a gente vê o que faz com o resto. Aqui a gente tem o... Abençoado azul que a gente recupera... FB aos poucos. E aqui? A gente tem o... Esse... Cavaleiro juramentador. Não ficamos pesados. Ótimo. É uma armadura bonitinha, na verdade. Ela não é muito boa, mas ela é bonitinha. Primeiro, vamos começar pegando essa magia que tem aqui no Casteloenses, pra, né? Pelo menos poder fazer alguma coisa. Essa balista já acertou alguém? Porque eu lembro das catapultas lá de Lendel, por exemplo. Ou aquela balista do... Um pouco antes do Margit. Ou aquela balista do... Daquela ponte que vai pra... Como chama? Pra Weeping Península, sabe? Pra Península do... Choro? Península do Churamingo? Sei lá. E... Nossa, eles tinham uma pontaria tão boa. E aí a gente chega aqui e esse negócio nunca me acertou. Então é meio estranho. Eu acho que pulando lá do escadu alto seria muito melhor. Ah, cara. Meu gato me distraiu. Eu fui olhar pra outra coisa e eu morri. Eu nem vou esquentar com esse contador de morte, porque isso aí vai aumentar muito ainda. É verdade, eu não tenho Kukri. Eu tô acostumado a ter Kukri que eu... Ah, é. Eu fui jogar instintivamente. Tem um Paj. Ok. Primeira magia adquirida. Não vamos memorizar o feitiço. A gente precisa de... Nossa, 28 adquiridos. Ah... A gente vai usar... Primeiramente, acho que a semi-mana. Vamos usar... O Adam e o Moog. A gente precisa de... 28 de inteligência. Oh. Vou colocar 23. A gente complementa com... Esse daqui. A gente equipa... Escorpião Mágico. Este cara... É carregável, então, o ícone de Godfrey. E também... Sinceramente, tá desbando o escudo ritual, porque eu tomo muito papel. Vou morrer por qualquer coisa nessa porcaria. E aí, como a gente vai usar só a laminante... A gente coloca também... Este daqui. E aumenta os feitiços de laminante. Então, a gente usa com a mão direita e com a mão esquerda a gente está segurando essa... E agora... Vamos ver se eu lembro o skip do Boney Village. Aqui mesmo. A gente vem aqui e já pega o... Ó, a mãe. Que é importante para fazer a missão do Ymir. Importante não, né? É necessário. Vamos para... A Fortaleza Sombria. Esse é o nome, certo? Fortaleza das Sombras. Quase a mesma coisa. Aqui a gente vai pegar a magia apelona, que é os espinhos impenetráveis. Eu vou tentar não usar muito eles, porque... Eles são muito apelões. Não sei, vamos ver. Tem alguns chefes que eu vou usar com certeza. Mas eu quero testar as outras coisas. Alô? Eu... Que... Que lag de morte foi essa? Que doideira! Hum, eu fui... Eu fui até Atlântida, pelo jeito. Ele realmente tem um diálogo especial quando você faz o segundo, o primeiro. Interessante. Beleza! 80k de runa. Ah, tá. Eu preciso de 24 de fé. Nossa, eu preciso de mais um, cara. Mais um, eu fico com... Ah! Falta... 400 runas. 400 runas eu devo ter. Então coloca tudo em fé. 19. Beleza. E a gente troca este cara pelo selo da ferida de Marika. Agora deve dar pra usar tudo, exceto o... Os muitos dedos. Beleza. Tá. Vamos tentar matar esse... Falling Beast aqui. Vou ser pessimista e dizer que eu preciso de 7. Pondo inteligência e magia. Beleza. Bora lá. Primeiro chefe. Porque, né? Derruba um peitiço. Não vamos poder usar. Mas... Vamos juntando já, né? Então não foi muito melhor. Ah! Eu tava distraído e a minha vida não tava cheia. Então o talismã do escudo não funcionou. Alô? Você bugou? Tá bem? De novo, você tá bem? De novo, você tá bem? E aí, ele me restou. Ah, ele me restou. Só fez uma vez? Que percaria é essa? Morre? Não? Morre? Yes! Ok. Uh! 170k? Aí vai dar a pena, hein? Ok. Nada como lutar com um inimigo clássico que a gente já conhece, né? Não sei se foi uma boa decisão, mas... Eu não quero estar mais com isso. A espada ritual é 10. Mas eu vou ganhar mais defesa. E ela tem uma sinergia boa com a espada ritual, porque o escudo ritual, porque eu vou precisar deixar a vida cheia de qualquer jeito, sabe? Então eu vou perder, tipo, 2% de ataque, mas eu vou ganhar mais defesa. Eu vou deixar de perder, na verdade, na defesa. Vamos tentar ir na metir. Cara, de verdade, por que eu usaria esse e não esse? O dano era o mesmo, cara. Aprendi um negócio divertido aqui. Olha aí. Muito bons Ok, vamos lá Eu acabei de perceber que espinhos impenetráveis com essa build vai ser muito ruim, né? A gente veio pegar voto dourado Deixa quieto Ah, ok Ah, e um hit, era o que eu tava temendo Um hit aí complica, né? Eu morri Acabei de perceber que isso não faz diferença, né? É melhor eu desviar perfeitamente Então aqui eu já fico médio Ui Nem sei como eu sobrevivi Ok Ah Uh Uh Yes Ok, eu tava muito tenso Mas foi Ok Bom dia Olhe aqui No meu dedo Eu vou ser verdadeira mãe E eu vou ser apenas mãe GG Tá já, é do claro Agora, vai primeiro O que é isso? É Massa de putrefação Vou tentar o cavaleiro algumas vezes Eu vou tentar não usar as raízes Talvez eu devesse aumentar esse cajado do grande além Alguma coisa assim De novo isso? Uma sequência assim? Que estranho Até que eu fui longe Eu estou razoavelmente orgulhoso da minha performance Eu não sei 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 Não deu. Acho que ia dar. Ah, droga. 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 ka, droga. Ah, droga. Cara, por que eu sempre esqueço dessa parte? Eu vou resetar, porque eu quero jogar de novo mais direito A massa de putrefação é uma porcaria, como eu imaginava Ela demora muito para sair O dano não é lá essas coisas O vórtice, eu acho que porque ele voa tanto, ele está passando por baixo e simplesmente não está fazendo nada Então, assim, triste também Deixa eu tirar isso, não quero Os dedos Os dedos são meio meh também, porque demora demais, cara Vou colocar isso para usar, porque com o... Com o elixir a gente consegue usar, né? Vou tentar esse de novo para ver, só para encargo de conselho Este... Por aqui Vou colocar o dedo Este vai ser meio que de último caso Ah droga, vai caber Esse é esse que eu não gostei Vou colocar este Boto dourado E... Terra mãe E... Para... Para... E... 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 Vai ser forte, hein? Mas, nossa, ele bebeu minha mana inteira Ah, tudo bem que eu tinha Buffado também, né? O que isso daqui faz? Cara, pra que eu vou usar aquilo? É 300 de mana 300 de dano a mais Só que ele usa, tipo, 3 vezes do FP Nem sei exatamente quanto Mas ele usa muito FP Acomodei esses raios Acomodei esses raios Acomodei esses raios Eu tenho que tirar o loque Nessas horas, eu sempre esqueço Mano, isso é muito ridículo Ah, droga Ai Não era isso Eu Vai lançar uma... Ufa, deu tempo Não Muito bem Ah, é verdade, eu preciso pegar outra magia lá no Charo Essa parte vermelha aqui E não parece muito legal A letiçaria praticada pelos guardiãs dos túmulos espectrais, o final de toda a morte Anéis de luz espectral que disparam em harmonia Carregar aumenta a potência Tudo aumenta a potência, né, carregando Nas DLC parece Não é muito lento Então Pode ser interessante Arquicitam т Truco Arquicitam 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 пал Arquicitam Nossa, cara Pra que eu vou usar aquela porcaria? Olha isso Esqueci do follow-up Esqueci do follow-up Esqueci do follow-up Esqueci do follow-up Droga Sabia que ele ia fazer isso Ah não Isso não acertou não Adoro quando isso acontece Não acertou não Não acertou não Não acertou não Ah, eu estou morto Estou muito morto Errando esse tipo de coisa Mais ainda Ah, ele tem um certo movimento Quando ele vai fazer isso Ele bota tipo a cabeça pra frente Não erra Não erra Não erra Peraí 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 단 Ok Ok. Vamos ver se eu aprendo a usar isso o suficiente. U Vou colocar o que eu preciso, o estritamente necessário para eu tentar lutar, quer dizer. Isso é a luta e já é outra história. Até antes. Eu acho que é lento demais para conseguir usar. Vou tentar de novo, mas eu não estou muito otimista não. Ok. Não dá. Vamos... Vamos de peso leve mesmo. Ah, mano, não dá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí 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 A unha viaja em volta dela inteira, mas não acerta Ah, já acabou a minha man... Aí acabou, né? Talvez laminante vezes laminante Versus laminante seja o esquema Aproveitar que eu tô com bastante... Poção? 7 Tô muito confiante não, pra falar a verdade, mas... Ficou preso na paredinha, quem nunca? É, esse parece estar bem melhor Ah, eu desviei os seus Oh! Ruia! Aí, aí é legal Não! Ui! Ah não, droga Me perdoa, me perdoa, me perdoa E aí? E aí E aí Ah droga Nossa senhora Falta muito pouco Deixa eu recuperar minha mana Yes Ufa Laminante contra laminante Sucesso Cropótamo Vamo lá Long time no sea Vem neném 3 mil Bem lento Mas o dano é razoável Tem que ter um golpe Tipo esse É o dano é bom Ó Ah eu esqueci que era isso Ah Oi Ah não Você não acertou Obrigado Câmera Ok Acho que a resposta é sim Não Não era o de mano Nossa isso é muito dano Cara Câmera Câmera Ah, bom rir. Uh! Yes! Okay. Sim, lâminas de pedra É meio difícil de usar Mas é bem forte Principalmente quando é inimiga grande Tipo o hipopótamo Eu curti até Tô com medo Tô com medo Senhor GG Ah, por que não acertou o último? Chato pra caramba Vou tentar sim Depois a gente adapta Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é um feitiço, certo? Eu só tô sendo chato a respeito dele. Porque ele parece ser muito apelão. Eu só tô sendo chato. 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 Eu não vou matar porque Tô usando o Karrion Slicer Mas sim É muita diferença Tem que ter Tem um balanceamento melhor Isso é meio desanimador E aí Meio triste Ela é a Romina Romina Que seja interessante Aqui E aí E aí Eu não tava vendo o que tava acontecendo Mas não, não é legal Ela toma muito pouco dano desse cara Tá louco 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 Por que você não toma dano disso? Por que você não toma dano? E eu vou ser um rei Regal Sceptor, tudo isso para pegar o cajado 321 100 E agora? Vamos ver se vai dar para brincar A Leda e seus... Leda, Dry Lifting e seus aliados Ok Ah, sério? Sério que ele não sobe o suficiente essa bosta? Nossa, estou decepcionado cara DROGA DROGA Meu plano genial não é tão genial assim Decepcionado Que triste que quando a Renala usa ela vai tipo para o céu E a gente fica num lugar que dá para ser atacado ainda Não é tão legal Que decepcionante cara DROGA 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 Obrigada. Obrigada. Ok, chegamos no Radan no nível 126. Eu acho que eu estou uns 60 níveis abaixo do que eu costumo chegar aqui. 60 níveis, isso não vai ser divertido. Deixa eu fazer um save. Vamos ir com a força total primeiro para ver se rola. Se não, a gente volta. E aí E aí E aí E aí Não, não. Eu odeio isso. Droga, não deu tempo. É, usando essa PDD é muito fácil, né? Eu acho que por hoje é só. Eu quero arcano ou eu quero fé? Amanhã eu decido. É, bom. Chegamos até o Radan. Eu acho que eu matei todos. Eu acho que eu vou continuar. Eu não sei se eu vou lutar com o Radan de novo sem usar essa habilidade, aí eu vou ver o quão disposto eu vou estar. Eu quero ver se eu consigo matar o Radan sem usar os espinhos impenetráveis. Mas... Por que não é? Ele está muito overpowered os espinhos impenetráveis, então eu queria tentar outra coisa. Mas, aquilo que eu falei no outro vídeo. Eu não consigo usar as habilidades do DLC porque eles estão lentos, eles são muito lentos. E o Radan é basicamente o chefe mais ágil que tem, eu acho, aqui no DLC. Junto com a Relana, junto com o Mesmer, junto com o Midra e tal. Então, eu não acho que a gente vai ter muito espaço para usar magias mais lentas, que são basicamente todas essas do DLC. A não ser que elas sejam super poderosas, overpowered, como os espinhos impenetráveis. Então, eu vou tentar matar com a fatiadora cariana. Mas, antes disso, já que a gente não vai usar cajado, cajado que dá para usar encantamento, eu preciso fazer uma coisa antes que é pegar o selo da Ordem Dourada. Ah, e o timer não está rolando justamente porque isso aqui é meio que um extra, tá? Eu não estou nem no jogo oficial, digamos assim. Ahn... acho que é isso. Beleza. Então, essa é a build. A gente vai com o cajado de azur. O cajado de azur reduz o tempo de lançamento de feitiço, mas o título da PF é adicional. A gente vai com o cariano na mão esquerda, porque ele vai aumentar a força da fatiadora cariana. O selo da Ordem Áurea é só para a gente conseguir usar o voto dourado. A calça, só para não ficar pelado. E aí, aqui, o brazão dragão. A trança dourada, né? Para defesa. Talismã do escorpião mágico, para a gente aumentar a força da fatiadora. E a espada ritual também, 12% e 10%, respectivamente. E o talismã do escorpião, ele reduz a nossa defesa física. Então, tem que ficar meio atento aí. Mas eu acho que vale a pena, porque 12% de ataque a mais e a gente só 4% de dano. A lágrima vai cessa, aqui aumenta a redução de dano e aumenta temporariamente os ataques mágicos. Vamos colocar a cúcria aqui, porque a gente precisa de uma mana complementada. E acho que é isso. Vamos ver se eu estou melhor nessa luta ou não. Ah, droga. Eu ia somar a morte. Essa não está contando, tá? Mas até que... Até que está indo. Talvez valha a pena eu colocar isso daqui. Vou colocar por isso. Nossa, subiu sem o dano, basicamente. E a velocidade quase não mudou, então... Acho que está valendo a pena isso daqui. E a velocidade quase não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou, não mudou. E aí... E aí... E aí... E aí... Assim que eu apertei a cura eu sabia que eu tinha feito merda Para a gente que eu apertei a cura eu sabia que eu tinha feito merda Para a gente que eu apertei a cura eu sabia que eu tinha feito merda Para a gente que eu apertei a cura eu sabia que eu tinha feito merda Para a gente que eu apertei a cura eu sabia que eu tinha feito merda Para a gente que eu apertei a cura eu sabia que eu tinha feito merda E aí 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 Eu devia ter usado o negócio lá na frente Eu tenho que usar uma poção e usar habilidade, usar uma poção e usar habilidade Que horror Ok, Godric, claro que você é Ainda bem que eu me livrei disso E agora vamos matar um Morgoth Matar um Morgoth como? Vamos tentar usar o Microcosmo Fugaz Ainda bem que eu me livrei disso Caramba, você tá tomando dano, hein, mano Beleza Microcosmo Fugaz Que dano monstruoso, tá louco O que vamos usar no Gigante? Esse cara aqui deve ser horrível Vamos com ele pra ver Isso daqui é Feitiçaria da Morte? Parece que sim Parece que sim Será que ela tem uma eficiência boa, né, de UFP? Nossa, quase morri Nossa, quase morri Tô, eu tô impressionado com esse daqui, na verdade Que legaliz? Que legalizinho Que legalizinho Que legalizinho Lugar Oh oh Morri 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 Ui Ah, não rola em mim, cara Isso alcança? Nossa, alcança? Caramba O alcance disso é monstruoso, o que é interessante Talvez ele não seja tão ruim assim, eu só estava usando ele mal Acho que o forte dele é a distância com que ele vai Mas quem doa é chato, eu quero simplesmente destruir eles Então eu vou com espinhos ver o que acontece Beleza, essa é a build, ah não, essa daqui não faz sentido Vou colocar o master Beleza Destruídos Destruídos 3, 2, 1 Rápido demais, troca Eeezy peasy Eeezy peasy Ah, dá para tentar terminar usando a arma giratória também, né? Na transição, assim que abrir o Madcath, eu vou usar a arma giratória para ver quanto dano está causando Eeezy peasy Gostei dessa habilidade. Gostei dessa habilidade. Gostei dessa habilidade. Gostei. Legal. Ah, eu quero fazer um negócio que eu vi o... Primeiro fazendo, peraí. É, acho que deixa assim. Vamos ver o que acontece. Gostei. 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 E se tiver espaço a gente usa a de lua. Uma coisa que eu quero tentar é ver se dá pra pular as coisas que ele acerta o chão com a lua. Se der, vai ser divertido. Gostei. 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 Eu não sei quando atacar É realmente muito lento essas habilidades novas cara Se fosse com o Keren Slicer eu já tinha matado ele, sei lá, 1 minuto atrás E aí E aí Como isso não acertou, de verdade? E aí Errei, no timing 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 Suck Errei, no timing 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 Errei, no timing